Representantes da empresa Uber participaram de uma nova reunião hoje na Câmara para discutir o projeto que regulamenta o transporte por aplicativo aqui em Londrina. E a Lívia de Oliveira tem as informações ao vivo pra gente. Oi Lívia, boa tarde pra você. Olá, boa tarde. Participaram, na verdade, motoristas que operam por aplicativo, vereadores, representantes da CMTU e também da Secretaria de Fazenda pra fazer os ajustes finais aí no projeto de lei que deve entrar em tramitação aí nos próximos 15 dias. O texto já está redigido, o que falta agora é uma revisão pra acertar, pra afinar aí alguns pontos, mas os direitos e deveres dos motoristas por aplicativos já estão bem definidos. Eles terão, então, que se cadastrar aí como microempreendedor individual ou como autônomo, pagando os devidos impostos aí para o município, para o governo federal, para a Previdência. E também terão que passar por vistorias na CMTU, pagar algumas taxas municipais pra que possam circular. Eu vou conversar agora com o gerente de transportes da CMTU, que vai explicar, então, pra gente que taxas são essas e como é que vai funcionar. Boa tarde, Wilson de Jesus. Então, que taxas eles serão obrigatórias? Boa tarde. Bem, nós temos, como você mesmo disse, a questão dos impostos previstos se eles se cadastrarem como MEI ou como autônomo. Isso tem uma variação de percentual, meio cerca de R$ 60,00 por mês, o autônomo cerca de R$ 220,00 por ano. E aí você tem as taxas, taxa de vistoria e a taxa de licença pra trafegar. A taxa de licença pra trafegar é um valor anual, cerca de R$ 227,00 por ano. E a taxa de vistoria é uma taxa por veículo, R$ 42,00, sempre que ele colocar um veículo a serviço do transporte via aplicativo. Eu entendo, então, que um motorista por aplicativo, ele pode cadastrar mais do que um veículo pra operar. Mas e aquele que só tem um carro? Essa foi uma dúvida apresentada por eles. E, de repente, bater esse carro e precisar utilizar um outro carro pra continuar trabalhando. Como é que fica essa situação? Este novo veículo, este carro que ele vai colocar, também terá uma nova taxa de vistoria. Porque a taxa de vistoria, de acordo com o Código Tributário, ela é por prestação de serviço. Que serviço? A vistoria no veículo. Então, à medida que ele trocou de carro, esse novo carro que está colocado à disposição desse serviço, vai precisar passar por uma nova vistoria e, portanto, uma nova taxa. A licença pra trafegar, não. Então, nesse caso, será uma taxa, só um valor fixo, que ele vai pagar uma vez por ano. No caso dos motoristas de vans escolares, por exemplo, ônibus escolares, eles têm que pagar essa vistoria duas vezes por ano, né? Porque eles têm que, a cada semestre letivo, passar com esse veículo por uma nova revisão. No caso do motorista por aplicativo, já que ele não atende essa comunidade escolar, vai ser semestral, anual? O que está sendo organizado? Seria anual. A questão do transporte escolar é porque há uma regulamentação em âmbito federal que a vistoria dele precisa ser feita por semestre. Como ainda há ausente de regulamentação federal dos serviços por aplicativos, e por isso o município está, por meio do vereador, fazendo a sua regulamentação local, é possível que a gente estabeleça esse pagamento uma vez por ano. Como é que ficaram estabelecidos aí os direitos e os deveres do motorista por aplicativo? Ele pode parar no ponto de táxi, por exemplo? Vai ter um ponto de Uber, como acontece em algumas cidades, como o Rio de Janeiro? Como é que ele vai fazer para embarcar e desembarcar esses passageiros? Ele vai ter que embarcar em locais que são regulamentes permitidos de acordo com a sinalização de trânsito. Agora, ele não pode parar para embarque ou desembarque em pontos de táxi, em pontos de ônibus, em pontos de fretamento, enfim, onde há outro serviço utilizando aquele espaço, não será permitido. Inclusive, será uma infração prevista em lei caso ele faça o embarque ou desembarque nesses locais. Uma outra coisa muito importante, as corridas só poderão ser contratadas por meio do aplicativo. Sob nenhuma hipótese poderá ser feita uma contratação direta, pessoalmente, sem utilização da plataforma digital. Eles terão que identificar esse carro como sendo um carro que opera por aplicativo, pelo menos durante o período em que estiver disponível no aplicativo? Haverá uma identificação, provavelmente no Parabrisa. Não vai haver uma plotagem do carro, mas haverá uma modernização até para facilitar o trabalho da fiscalização, para que a fiscalização consiga identificar aqueles que estão regulamentados de acordo com a nova legislação e aqueles que, por alguma razão, optarem de maneira equivocada continuar na ilegalidade. Ok, muito obrigada pelas informações. O vereador Rony Alves, que é o responsável pela redação desse projeto de lei, disse que dentro dos próximos 15 dias, então, esse texto já estará pronto e poderá seguir a intramitação na Câmara. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. Obrigada, Lívia, pela sua participação. A gente só pede um pouquinho de desculpa ao nosso telespectador, que a gente teve um probleminha ali na transmissão da imagem, mas a gente conseguiu dar, então, as informações sobre essa nova reunião com os motoristas do aplicativo Uber aqui em Londrina. É que nós estamos no ano de 2017 só e acabou de ser criada a internet, então, as operadoras não têm conseguido oferecer uma internet de qualidade.